Vamos a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos arroba pauloroberto maciel maciel 7 9 19 Você pode ir também no campo de busca da internet digitar pauloroberto maciel maciel você chega ao youtube, facebook, instagram e blog eu transmito sempre aqui a liturgia da palavra de forma antecipada para colaborar com meus amigos presidentes de celebrações da igreja católica apostólica romana liturgia referente ao dia 6 de julho de 2024, sábado, 13ª semana do tempo comum ano litúrgico B, onde se enfatiza mais o evangelho de São Marcos a cor dos paramentos litúrgicos é verde se for na missa comum com ofício do dia ou pode ser a missa em memória facultativa Santa Maria Gorete virgem mártir, aí a cor é vermelha porque ela morreu por Cristo ou ainda pode ser Nossa Senhora no sábado antífona da entrada povos todos do universo batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria é o Salmo 46, versículo 2 oração da coleta, rezemos coloque suas intenções ó Deus, pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos assim seja primeira leitura, leitura da profecia de Amós capítulo 9 versículos do 11 ao 15 assim diz o Senhor naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor que tudo isso realiza eis que dias virão, diz o Senhor em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa o que pisa as uvas e o que lança a semente os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se mudarei a sorte de Israel para o meu povo cativo eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão plantarão vinhas e tomarão vinho cultivarão pomares e comerão seus frutos eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra que eu lhes dei diz o Senhor teu Deus palavra do Senhor graças a Deus vamos ao salmo responsorial é o salmo oitenta e quatro na bíblia na bíblia latina a vulgata de tradução da septuaginta ou oitenta e cinco na de tradução da bíblia hebraica versículos nono onze ao doze treze ao quatorze e o refrão é o versículo nono o Senhor anunciará a paz para o seu povo repitamos o Senhor anunciará a paz para o seu povo quero ouvir o que o Senhor irá falar é a paz que ele vai anunciar a paz para o seu povo e seus amigos para os que voltam ao Senhor seu coração o Senhor anunciará a paz para o seu povo a verdade e o amor se encontrarão a justiça e a paz se abraçarão da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus o Senhor anunciará a paz para o seu povo o Senhor nos dará tudo o que é bom e nossa terra nos dará suas colheitas a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus o Senhor anunciará a paz para o seu povo repitamos o Senhor anunciará a paz para o seu povo agora vamos aclamar o santo evangelho com João 10 versículo 27 aclamação e vamos proclamá-lo na proclamação teremos o texto escrito por São Mateus capítulo 9 versículos do 14 ao 17 aleluia 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 minhas ovelhas escutam minha voz eu as conheço e elas me seguem eu as conheço e elas me seguem aleluia 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 o Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus glória a vós Senhor pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que razão nós e os fariseus praticamos jejum mas os teus discípulos não disse-lhes Jesus por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles dias virão em que o noivo será tirado do meio deles então sim eles jejuarão ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda também não se põe vinho novo em odres velhos senão os odres se arrebentam o vinho se derrama e os odres se perdem mas vinho novo se põe em odres novos e assim os dois se conservam palavra da salvação glória a vós Senhor pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos vamos a primeira reflexão que está no dia a dia com o evangelho esse livro da igreja católica que diz o seguinte sobre esse texto os discípulos de João Batista vão até Jesus para pôr na balança dois comportamentos eles e os fariseus jejuam ao passo que os discípulos de Jesus não jejuam por que não aos ouvidos dos fariseus suavam ainda as palavras de Oseias retomadas por Jesus vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício agora vão aprender uma lição sobre a prática do jejum jejuar em vista de que? só para aumentar e exibir a coleção de boas obras como trunfo para ganhar a aprovação de Deus e conquistar o céu mas Deus aprova antes de tudo os que ouvem o noivo da nova comunidade que é Jesus e ponha em prática as suas palavras é o esforço que fazem os amigos do noivo é o tempo da libertação para uma vida nova mas na cabeça dos fariseus essa novidade transformadora não entra os fariseus são adversários contumazes de Jesus vamos a outra reflexão está no livro palavra e vida diz o seguinte aqui nesse livro vamos ver é mais curtinha vocês já repararam como são cada vez mais frequentes os filmes que são repetição ou regravação de filmes que se fizeram no passado novos atores novos meios mas os mesmos temas de antes a mesma coisa acontece com a moda periodicamente ressuscitam o antigo e fazem nos acreditar que é novidade onde está o vinho novo onde está a verdadeira novidade que o Senhor Jesus traz para a vida de cada um de nós nosso mundo parece que já não sabe se não retornar ao que já foi todavia a fé nos afirma que existe um vinho novo que vai fazer com que se arrebentem todos os odres velhos agora vamos a reflexão de Antônio Carlos Santini ela é mais profunda ele pesquisa mais a fim de escrever um texto aprofundado a liturgia comentada de Santini tem o título Odris Velhos esse título é baseado em Mateus capítulo 9 versículos do 14 ao 17 este evangelho nos convida a uma serena meditação acerca dos atuais debates e polarizações que tem como eixo choque entre novidade e tradição há grupos dos dois extremos por um lado aqueles que reclamam um retorno radical as velhas formas e formas como a missa em latim o hábito clerical e certo rigorismo moral por outro lado os adeptos de uma igreja dita democrática entre aspas com ministros eleitos a partir da base e maior liberalidade em questões éticas nem sempre de acordo com a moral do evangelho de Jesus Cristo segundo o seu costume de recorrer a realidades do dia a dia lá no território dos hebreus naquela época como a semeadura a vida pastoril os hábitos domésticos etc desta vez o mestre Jesus traz nosso olhar para os odres aquela espécie de cantil para água e outros líquidos como vinho ele nos recorda que os odres sofrem a ação do tempo se ressecam e perdem a sua elasticidade original quando novos resistem a expansão dos gases de um vinho novo quando velhos certamente iriam romper-se também na vida eclesial existe esta realidade que afeta pessoas e instituições o ressecamento a petrificação de hábitos perda de mobilidade o que oferece evidente dificuldade para a acolhida de eventuais novidades do espírito santo a alma da igreja um exemplo pode ser identificado nas comunidades novas um novo sopro do espírito reconhecido pelos últimos papas mas nem sempre recebido de boa vontade pelas estruturas paroquiais ora o próprio evangelho é uma novidade radical em relação a antiga lei do povo escolhido também as cartas paulinas deixam evidente necessidade de renovação interior e de constante docilidade as moções do espírito de deus hebert house diz que há uma descontinuidade entre a natureza e a graça a graça não se acomoda a natureza e pode vir como vinho novo captoso em uma fermentação que ameaça velhas estruturas foi assim com os discípulos de joão batistas que estranharam certa liberalidade e por que não dizer um excesso de alegria por parte de jesus de nazaré é assim entre nós com os católicos ressentidos com o adjornamento proposto pelo concílio vaticano segundo ainda que o mesmo concílio seja sabotado aqui e ali o evangelho é absoluta novidade o espírito é inovador a igreja não pode ser um museu mas pode parecer mais o recreio de uma creche onde criancinhas leves e ligeiras alegres e ruidosas comemoram com os pulmões cheios de ar o sopro sempre renovado do consolador orai sem cessar irmãos e irmãs eis que faço novas todas as coisas texto de apocalipse 21 versículo 5 vamos agora aos santos do dia na missa de hoje pode ser uma missa em memória de santa maria gorete então vamos lá santa do dia 6 de julho santa maria gorete virgem mártir faleceu em 1902 em netuno na itália morreu apunhalada em defesa de sua virgindade antes de completar 12 anos uma criança gente uma adolescência conforme o site da comunidade católica canção nova maria gorete foi uma virgem mártir que encantou e continua enriquecendo os cristãos com seu testemunho do sim sim a deus e não ao pecado nasceu em corinaldo dentro da itália no centro da itália no ano de 1890 era de família pobre numerose e camponesa mas muito temente a deus com a morte do pai maria gorete com seus parentes foram morar num local perto de roma sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e dois filhos sendo um deles alessandro aconteceu que este jovem alessandro por várias vezes tentou seduzir gorete que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos e por ser uma menina temente a deus sua resposta era cheia de maturidade não não deus não quer é pecado santa maria gorete certa vez estava em casa e em oração e por isso quando jovem que era de maior estatura e idade tentou novamente seduzi-la gorete resistiu com mais um grande não a resposta de alessandro foram quatorze facadas olha só gente que violência hein quatorze facadas enquanto da parte de gorete percebemos a santidade na confidência a sua mãe sim o perdoo lá no céu rogarei para que ele se arrependa quero que ele esteja junto comigo na glória eterna o martírio desta adolescente de apenas doze anos foi a causa da conversão do jovem assassino que depois de sair da cadeia esteve com as quatrocentas mil pessoas na praça de São Pedro na ocasião da canonização dessa santa ao lado da mãe dela que o perdoou também Santa Maria Gorete manteve-se pura e santa por causa de seu amor a Deus por isso reina na glória com Cristo sua beatificação foi celebrada no dia 27 de abril de 1947 pelo Papa Pio XII e em 24 de junho de 1950 o mesmo celebrou a canonização da santa sua festa celebrada no dia 6 de julho Santa Maria Gorete é tida como a santa da castidade da juventude das vítimas de estupro da pureza de coração e do perdão é representada segurando lírios que simbolizam sua pureza e com vestes brancas sinal de sua virgindade oração Santa Maria Gorete interceda por mim junto a Deus para que eu possa ser também casto e puro de corpo e mente e coração que eu não tema entregar a minha vida por amor a Deus amém Santa Maria Gorete Santa Adolescente rogai por nós Santo do dia 6 de julho São Paládio Bispo faleceu em 432 foi enviado pelo Papa Celestino primeiro as ilhas britânicas Paládio foi pregar aos gentios e combater a heresia pelagiana Santo do dia 6 de julho São Pedro Wang Zuolong foi mártir e faleceu em 1900 morreu enforcado na província de Hebei na China a morte de Pedro Wang Zuolong aconteceu durante a perseguição dos boxers por negar-se a cultuar os ídolos pagãos ele permaneceu firme na fé em Cristo Jesus e morreu sendo mártir da igreja católica Santo do dia 6 de julho Beato Tomás Alfio foi presbítero e mártir faleceu em 1585 Tomás Alfio era padre sacerdote anglicano convertido ao catolicismo recebeu na França a ordenação sacerdotal retornando a Inglaterra ele foi preso e sob torturas renegou a fé olha sob tortura ele não aguentou renegou a fé mas depois arrependeu-se para Deus o que importa é o arrependimento e retornou a igreja católica e aí sofreu o martírio olha aí o arrependimento é importante e temos que nos arrepender diariamente porque não sabemos o dia que vamos morrer nem a hora então todos os dias façamos o ato de penitência confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs que pequei muitas vezes por pensamentos palavras atos e omissões por minha culpa minha culpa minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que rogueis por minha Deus nosso Senhor Santo do dia 6 de julho Beato Agostinho José Desgardin Mártir faleceu em 1794 foi monge cisterciense que durante a Revolução Francesa foi encarcerado em um navio prisão ali Agostinho José Desgardin morreu contagiado por seus companheiros enfermos dos quais cuidava Santa do dia 6 de julho Beata Maria Tereza Ledoschowska foi virgem faleceu em 1922 nobre austríaca fundadora do Instituto de Missionárias do Sodalício de São Pedro Claver isso aconteceu em Roma esse mosteiro de Maria Tereza Ledoschowska era dedicado esse instituto era dedicado a auxiliar as missões na África Santa do dia 6 de julho Beata Nazária de Santa Tereza March Mesa virgem faleceu em 1943 foi freira de origem espanhola falecida em Buenos Aires na Argentina Nazária de Santa Tereza March Mesa fundou na Bolívia o Instituto das Missionárias cruzadas da Igreja Santa do dia 6 de julho Beata Susana Águeda de Loyer foi virgem e mártir faleceu em 1794 Susana Águeda era beneditina da abadia de Caderaux foi presa e guilhotinada em Orange na França juntamente com outras 32 religiosas Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino no seu canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo se não o espere a que for melhor Ele nos dará afinal de contas Deus é o nosso divino Pai Eterno nosso Pai das Misericórdias nosso Papaizinho do Céu e agora eu clamo do aramaico Maranatá como dizemos nossos católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus um dia Ele voltará e será o juízo final arrependa-se dos seus pecados seja batizado e creia em Jesus como Deus esse Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós ressuscitou vencendo a morte e ascendeu ao céu onde está à direita do divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote eterno nosso mediador e nosso irmão primogênito perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes, futuros físicos, espirituais pecados do pensamento palavras, atos omissões e me dê a vida eterna eu quero a vida por todos os séculos dos séculos com Jesus Cristo com Maria Santíssima com São José com São Paulo São Pedro Santa Madre Tereza de Calcutá São João Paulo II Santa Irmã Dulce vamos viver todos juntos com os anjos de Deus os santos de Deus na eternidade São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no retorno de Jesus no Maranatá arroba paulo roberto maciel maciel 7, 9, 19 e chamo C1 e chamo C2 que precisará e chamo C2 e chamo C2 e chamo C2 e chamo C2